Boa noite, então, Luíde, boa noite. Para quem não conhece o Luíde, pessoal, a história do Luíde é muito interessante. A aula de hoje é sobre um assunto importantíssimo. A gente não vai falar muito de, quer dizer, não vai falar nada agora de delivery, dessas coisas que estão mais prementes no momento, mas é um assunto que é muito importante, tanto para agora quanto para depois, na retomada, para a gente ficar muito ligado nesse assunto. Luíde, eu conheci há um tempo atrás, ele estudou em Berkeley, na Califórnia, ele fez o MBA lá, ele é formado em engenharia, ele é engenheiro pela USP daqui de São Paulo e foi bem interessante como a gente se conheceu. O Luíde, ele é marido da Marina, pai do Vicente e ele é um dos melhores amigos da minha filha, porque eles estudaram juntos lá em Berkeley, na Califórnia. E aí, quando eles voltaram, a Ayla, minha filha, me apresentou para o Luíde e falou, pai, o Luíde está fazendo uma coisa muito legal. Ele tirou uns dois meses sabáticos, meio sabáticos, porque ele teve um filho e na McKinsey, a empresa que ele estava trabalhando nessa época, dá um mês para a pessoa ficar com o filho. E outro mês que ele acumulou de férias. E durante esses dois meses, que eles, imagina, recém pai, trabalhando para uma empresa gigante, não sei quem de vocês conhece a McKinsey, mas a McKinsey é uma das maiores e melhores consultorias do mundo. Então, o Luíde é um cara que tinha acabado de fazer MBA em Berkeley, na Califórnia, um currículo sensacional e ganhando muita grana na McKinsey. E aí, ele tirou esses dois meses de folga e, no trabalho que ele fazia na McKinsey, olha que interessante, o trabalho dele era justamente fazer o quê? Trabalhar com grandes empresas do Brasil para melhorar os seus processos de compra. Então, otimizar os processos de compra das grandes empresas. Então, eu falei assim, pô, olha que coisa bacana, né? Ele, quando tirou esse período sabático de dois meses, ele falou assim, ah, tudo isso que eu aprendi, otimizando os processos de compras para as grandes empresas, eu desconfio que o pequeno comerciante, principalmente o pequeno e médio dono de restaurante, tem essa dor muito latente. E algumas pessoas que ele foi conversando validaram essa premissa que ele tinha. Ele falou assim, cara, talvez isso seja uma dor tão grande que vale a pena criar um negócio sobre esse assunto, um negócio para resolver essa dor, para abarcar esse problema. Mas ele não tinha, nessa época, certeza se esse negócio ia dar certo, se não ia dar certo. Ele, afinal de contas, não ia abrir mão de um emprego que ele tinha há muito tempo numa das melhores empresas de consultoria do mundo, um empregaço, para abraçar uma oportunidade que talvez não fosse uma oportunidade. Olha que interessante. Aí ele pegou, quatro ou cinco, Luiz, que você pegou clientes iniciais? Isso, cinco clientes. Ele pegou cinco clientes iniciais desse nosso ramo e assumiu o departamento de compras desse pessoal. Em dois meses, ele criou uma estrutura para dar conta desse ramo, contratou uns caras. Depois ele vai contar isso lá, contratou uns caras na Índia, uns caras não sei aonde. Ele montou uma startup para abraçar essa oportunidade, para fazer esse negócio funcionar. Atacou esses cinco clientes durante esses dois meses. E na média desses cinco clientes durante dois meses, ele conseguiu economizar. Foi quanto? 20% na média, Luiz? 15% na média. Eu conseguiu economizar 15% na média, no valor total de compras desses caras. Aí, eu pergunto para vocês, vocês que estão assistindo o curso. Está todo mundo, levanta a mão quem está fazendo o curso. Não, desculpa, levanta a mão quem não está fazendo o curso ainda. Quem não começou? Todo mundo com medo de levantar a mão, né? Quem está fazendo o curso, viu essa parte, se você já chegou nessa parte do CMV, é uma hora e dez minutos de aula que fala só sobre o CMV, você vê o impacto que uma economia de apenas 10%, acho que se não me engano é 10% o exemplo que eu dei na aula no CMV, causa no seu resultado final. Então, o exemplo que eu dou lá, Luiz, para você que não está na aula, é o seguinte, você imagina que você tem uma empresa com faturamento de 100 mil reais, por exemplo. O seu CMV é 30%. Você tem uma média de 30% e fatura 100 mil reais. Vamos supor que é uma média, vai de um faturamento de um restaurante normal. Desses 30 mil reais de CMV que você tem, se você conseguir economizar 10%, o que acontece? Você economizou 3 mil reais. Esses 3 mil reais vai direto para o seu resultado. Aí, continuando na minha linha de raciocínio, se o nosso resultado é 15%, que é um resultado também mais ou menos normal, é bom. Hoje em dia, hoje não é mais normal, mas vinha sendo bom até então. Mas vamos supor que você tenha 15% de um resultado de um faturamento de 100 mil reais. Vocês estão me acompanhando nessas contas? 100 mil reais de faturamento, você tem uma média de 15% e dá 15 mil reais. Se você economizou 3 mil reais, que são 10% apenas que você economizou na sua compra, você jogou 3 mil reais para o seu resultado, correto? Seu resultado foi para quanto? Foi para 18. Agora, pensa comigo, de 15 para 18, quanto foi por cento? Isso, 20%. Então, pensa. Se você economizou, se você melhorou o seu desempenho de compras em apenas 10%, 10% nas suas compras, o seu resultado do seu negócio melhorou 20%. Cara, é muito poderoso. É muito poderoso quando a gente pensa nisso. Só que as pessoas não fazem o esforço todo para isso, para que isso aconteça. E por isso que eu chamei o Luiz aqui para participar dessa aula com a gente. Eu vou abrir, ele já está com o microfone aberto ali. Eu vou abrir para ele, para ele começar a contar para a gente o que ele viu nessas empresas que ele fez o teste. Como que aconteceu essa saída dele da empresa e abraçar essa oportunidade de montar uma startup direcionada para esse negócio e para o nosso segmento de mercado. Mas eu queria, Luiz, que você começasse um pouco com os principais problemas que impedem a maioria dos donos de restaurante de abraçar essa oportunidade das compras. De ter uma otimização das suas compras. Quais os problemas que você encontrou? Com certeza. Vocês conseguem me escutar? Boa. Bom, eu acho que um pouco do contexto que ajuda a dar cor para o diagnóstico do problema é que eu quis propositalmente escolher micro varejos, pessoas que compram 10 mil reais, 20 mil reais, que é onde o problema é mais difícil ainda, que você não tem nenhum poder de negociação. Então, eu fiz com esses cinco e é o seguinte, o que eu vi, o que eu estudei, que eu vi na prática é que muitas vezes é o próprio dono que faz a compra, às vezes tem um funcionário e essa pessoa gasta de duas a quatro horas fazendo compra, quando não tem que pegar o carro e ir no atacado ou fazer a compra. e também, assim, o item chega errado, tem que trocar, tem crédito no fornecedor, tem um mundo de coisas que acontecem, né? Então, é muito tempo o gasto e é realmente, se você não faz uma cotação de cada item, pelo menos cinco, dez fornecedores, você acaba deixando dinheiro na mesa. porque, pensando aqui, né, a diferença de comprar por 20 e comprar por 22 são os seus 10%. E no dia a dia você vai acabando, sabe, dois reais ali, um real ali e quando você compra questão de 500 itens diferentes, você não olha para aquele item que está mais barato, que não é tão importante para você, acaba comprando por quatro reais a mais e aí você perde dinheiro, tá? Então, eu falei, cara, para eu gerar valor, eu vou ter que fazer essa compra inteira. Então, a gente compra desde hortifruti até descartáveis e produtos de limpeza, né? Para realmente ter impacto no bolso do dono do ponto de venda ali, tá? Mas, Luiz, só para eu entender, então, o primeiro ponto que você gostaria de frisar, a gente poderia chamar de negligência. Eu não sei se é negligência, se a palavra é preguiça ou se a palavra é diligência. Diligência, porque não é fácil e não é simples. Então, você precisa ser eficiente, né, em fazer isso. Se você não é eficiente, você não tem tempo para fazer as outras coisas que você precisa fazer. Não dá para você gastar 10 horas cotando milhares de itens em diversos fornecedores. Então, tem que ou contratar uma pessoa que seja, tem alguma experiência nisso, ou tem algum sistema, alguma tabela no Excel, algo que te ajude a ser produtivo nessa cotação. Ou seja, nas grandes empresas, isso é impensável. Você comprar um lápis sem fazer cotação. Mas, obviamente, que as grandes empresas têm uma estrutura toda de compras direcionadas para isso. O pequeno empresário não tem nem estrutura, nem tempo e, muitas vezes, não sabe como fazer. Mas, você vê que a diligência paga, né? Tanto que você conseguiu, com esses caras, conseguir, simplesmente fazendo a cotação de todos os produtos que eles compravam, economizar 15%, na média. Exatamente. E, até nas grandes empresas, todos os projetos que a gente fez, a gente também economizou pelo menos 10%. Então, pensa aí num grande varejista aí. Eu não posso falar os nomes que são confidenciais, mas um dos três maiores tem uma área inteira de compras, mas quando a gente traz algumas técnicas, a gente também consegue tirar valor ali, né? Então, assim, no pequeno varejo é ainda mais, né? O Daniel Leão está perguntando aqui, mas é uma compra coletiva para poder ter poder de baganha? Ele vai falar sobre isso também, né, Luiz? Ainda não, eu estou no começo da startup, então, sem agregar volume, eu já consigo gerar um impacto, agregando volume ainda mais, né? Mas isso não é agora, é mais para o futuro, mas é um caminho óbvio para ser tomado aqui. Tá, vamos lá. Segundo ponto, então. Primeiro que você falou das cotações. Isso. Então, tem outro ponto que é bem importante, que é você prever a quantidade certa, né? Então, pensa que o ideal é você comprar exatamente o que você vai vender, né? Se você comprar mais, fica no seu estoque um dinheiro parado que você não pode usar mais para nada, né? Com chance de estragar. Se você compra de menos, é um impacto de mais experiência, né, para o seu cliente, porque não vai ter a carne, não vai ter a bebida, né? Acho que para vocês que são restaurantes, eles trocam, né? Compram outra coisa, mas se for um mercadinho, que também são clientes meus, a pessoa vai embora e aquela margem você não faz, né? Então, idealmente, você prever exatamente o que você vai... você compra exatamente o que você vai vender. Porque as grandes empresas fazem isso com modelos matemáticos, estatísticos, né? A probabilidade deles venderem tantas coisas. O que a gente consegue fazer é a mesma coisa. Uma vez que... Assim, honestamente, todos nós aqui poderíamos fazer, tá? Se você tem um registro do seu histórico, você consegue aplicar um modelo matemático ali que fala, olha, na segunda-feira você vai vender tanto, no final de semana é tanto, né? Tem modelos que falam, olha, a temperatura mudou, então você vai vender mais ou menos, né? Então, pegam todas essas variáveis. Por exemplo, tem uma startup na Europa que ela mapeia os eventos que estão acontecendo na região para saber o que vai acontecer com a demanda, né? Isso é um nível super avançado. Mas só de você saber a sazonalidade do seu negócio, você consegue ser melhor nisso, tá? E tem um monte de empresa que faz isso, mas no Brasil eu não vi alguma que seja para o pequeno negócio, assim, né? No curso, Luiz, só para você estar bem informado, a gente tem um módulo de compras que é muito ligado a isso. A contagem de estoque, o que você precisa para a próxima semana, como que você faz esse cálculo, é planilha Excel. Excel, lógico que eu ensino as pessoas em planilha Excel, para depois eu espero e conto com que as pessoas, com que todo mundo tenha os seus sistemas automatizados, que não seja uma planilha Excel. Porque a planilha Excel definitivamente não é, eu sempre digo para todo mundo, não é o melhor instrumento para a gente fazer isso. Melhor você ter um sistema, mas para a pessoa entender como funciona o sistema, a planilha Excel funciona muito bem. E na aula de cozinha, desculpa, na parte de cozinha que a gente vai ver mais tarde, aí tem a questão do para-estoque, que isso é sensacional. O para-estoque, o conceito de para-estoque, onde você sabe o quanto você vai precisar pela demanda prevista, e você sabe quanto de estoque você vai precisar de acordo com esse para-estoque, você planeja suas compras de uma maneira muito interessante. Mas isso a gente vai ver mais para frente, na cozinha mesmo. É, e quanto melhor você vai ficando em prever, é menos do estoque de segurança que você precisa, né? E, assim, qual que seria o exemplo prático de esse modelo que eu falei estatístico? É você fazer uma média ali, né? Tentar ver se um mês é diferente do outro, se o começo da semana é diferente do final da semana. E aí, com isso, você tentar, com o auxílio de um Excel mesmo, puds, entender como que você pode juntar o Excel com sua intuição ali para fazer um pedido mais próximo da realidade. Tá ótimo. Certo? É... Prazo de pagamento, né? Isso daqui é um ponto interessante, porque é o seguinte, eu, o meu modelo de negócio, eu sempre trago fornecedores novos, né? Para os clientes, e os primeiros pedidos, eles não dão prazo, né? Então, os meus clientes, às vezes, eles podem comprar aquela cesta de compras lá por 5%, 10% mais barato, mas eles escolhem usar o fornecedor que já dá dia de pagamento, tá? Então, essa é uma escolha entre, estou dando 5% de custo para ter 14 dias de pagamento, por exemplo, tá? Vocês têm que entender que isso é um custo de dinheiro, é um balanço, né, cara? Cada um tem uma situação de caixa, né? Mas é importante entender o custo disso. 5% em 14 dias é um juros de 225% ao ano, tá? Então, é importante ter isso na cabeça, né? Então, quando você faz a escolha de ir para um fornecedor mais caro, porque ele está te dando dias de pagamento, tem um custo aí. E, no Brasil, hoje, estão começando algumas soluções para financiar isso de uma forma muito mais barata e justa, né, pra vocês. Lá na startup, a gente não tem isso ainda, é um caminho óbvio também, mas é importante vocês terem na cabeça, tá? Desculpa, Luiz, só para explorar um pouco mais esse assunto, que eu acho que é muito interessante, porque a gente realmente, a gente, às vezes a gente deixa de fazer a conta igual o cartão de crédito, né? Você deixa, você fala assim, ah, não vou pagar o cartão de crédito agora, você sabe que o juros do cartão de crédito é 300% ao ano, mas, mesmo assim, você deixa rolar o cartão de crédito porque você não tem caixa para pagar o negócio. Então, isso é bem interessante. Aí, você fala o seguinte, eu não quero pagar esses 200 e quanto? Você falou 5% em 14 dias, dá quantos por cento? Quanto? 225 ao ano. Dá 225 ao ano. Tá, o que você está vendo de movimentação para, porque eu sei que existem todas essas fintechs hoje surgindo, tem empresas que estão surfando essa onda justamente porque os grandes bancos não vão surfar essa onda, não tem nem espírito e nem momento para surfar essa onda. O que você está vendo acontecer no Brasil nesse quesito? Porque eu acho que para todo mundo que compra é muito importante saber disso. Está acontecendo no cenário alguma movimentação de fintechs que fornecem financiamento para o pequeno comerciante, como é um dono de um pequeno restaurante, um pequeno comércio, para usar esse crédito em vez dos 225, pagar quanto? Quanto que é o normal, assim? O normal, acho que seria em volta de 2% a 3%, que em 14 dias, que parece pouco, mas assim, eu acho que 2% em 14 dias no ano, acho que é menos de 100, né? Porque é exponencial, então faz muita diferença. De 2% a 5% parece pouco, mas faz muita diferença quando você vê no longo do ano. E tem sim muita startup fintech tentando entrar no pequeno negócio. É difícil porque são 3 milhões de estabelecimentos no Brasil, então não é assim fácil você disseminar a sua startup rápido, né? Mas tem soluções também que são praticamente a mesma coisa que você adiantar os seus recebíveis, né? E normalmente paga-se, acho que, 2% para adiantar 30 dias, né? Por aí, já é uma operação melhor. Então, você está trocando o que eu falei, né? 5% em 14 dias para 2%, 3% em 30 dias, só que recebendo, né? Você adianta os recebíveis para você não precisar dar um colateral, é isso? Você adianta os recebíveis para você ter caixa e não precisar, e poder fazer a compra nem que seja vista com 10% de desconto, entendeu? Sim, mas eu estou dizendo o seguinte, você poderia conseguir também isso de uma fintech, de um banco, se você tivesse uma garantia também. Isso também, qualquer banco faz essa operação desde que você tenha uma garantia. Nós estamos falando, se você não tiver essa garantia, só a única garantia são os recebíveis que você tem, né? Isso, 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 é verdade, sim, com certeza. O que nesse país é assim, né? Tendo garantia, tudo funciona. Não tendo, você está fodido. E assim, tudo anda junto, né? Por isso que a gente está focando em... A gente quer operar área de contas, porque se você consegue ter um estoque de segurança menor, você já tem mais caixa, não precisa pagar mais caro para ter dias de pagamento, é tudo muito... É um círculo muito virtuoso entre tudo. Se você começa a operar bem em um lugar, você vai gerando valor em todas essas áreas dentro de compras, né? Então, isso é importante saber. Muito bom. Tem uma outra questão que a gente vê muito também, é que os preços têm sazonalidade, principalmente hortifruti e vários outros. Então, se você consegue detectar isso, obviamente, faça o seu estoque antes, à medida do possível, né? Claro que falar é fácil, fazer é mais difícil, mas se você também tem um Excel simples, com preço médio por mês do ano, por exemplo, você já consegue ver ali, né? Putz, o limão vai para 8, estava em 3, foi para 8. A gente viu isso esse ano. Então, acho que é uma outra aba do Excel, com uma média de preço por mês, que te ajuda a checar isso, né? E qual fonte que você usa para saber? Porque imagino que você não precisa ficar esperando o ano inteiro passar, você anotando as coisas em Excel, para saber a sazonalidade dos preços dos produtos. Você deve ter uma fonte, né? Qual é a fonte? Da onde o pessoal pode beber? De qual fonte eles podem beber para saber essa sazonalidade dos preços? Já tem isso registrado em algum lugar? Deve ter, né? Então, cada categoria vai ter o seu próprio índice de inflação, né? Ou inflação ou sazonalidade mesmo. Por exemplo, Hortifruti, a CEA GESP, ela tem lá os dados históricos de todos os produtos e preços. Então, você consegue ver quantos anos você quiser lá. Então, é um site que você entra, eu posso até passar para vocês para dar uma checada, né? Quando normalmente que aumenta esse preço. Outros, por exemplo, tem muito produto que tem alguma parcela importada, né? Que é em dólar. Então, é difícil saber, porque vai depender do dólar. Por exemplo, bebidas alcoólicas, né? Esse é um grande exemplo. Então, esse é mais difícil também. Mas não é uma coisa que tem muito fácil, mas Hortifruti é bem fácil acessar. Eu vou mandar o link para vocês. Tá ótimo. Tem uma questão aqui, que é o nível de serviço, né? Então, a gente vê muito, né? A gente vai lá no fornecedor baratão lá, 30% mais barato. E, putz, às vezes o cara entrega meio esquisito, qualidade diferente, ruim, ou não entrega na hora certa e tal. Aí, é uma questão que eu acho que tem que testar e ir vendo, tá? A gente já achou muitos fornecedores que são mais baratos e são melhores, tá? Então, eu recomendo fortemente, uma vez por semana, testa um fornecedor novo em alguma categoria. Pega lá, experimenta. Nem que seja um pouquinho, faz o pedido mínimo para ver, testar o cara, sabe? Isso faz muita diferença. Aumenta o seu portfólio de relacionamento e, ao longo do tempo, você vai ter dias de pagamentos para todos eles e vai saber da qualidade de todos eles. Então, é assim, dá trabalho, mas compensa, tá? Tem um último ponto aqui, que é os incentivos, né? O que eu quero dizer com isso? Quando é o dono fazendo a compra, isso eu consigo ver, assim, na cara, descaradamente. Quando é o dono, assim, o foco em custo é muito alto, né? Vocês conseguem tolerar um pouco de uma qualidade menor ou de um nível de serviço pior, né? Para ter um custo melhor, porque pode dobrar a sua margem e pode dobrar mesmo, tá? Quando você tem uma pessoa fazendo compras para vocês, o incentivo deles é ir no fornecedor mais, concentrar tudo em um fornecedor, porque bate o pedido mínimo, não precisa nem pensar. E ele entrega na hora que você quer e é só uma entrega, tá? Esse é o incentivo de um gerente que está trabalhando com compras, se você não dá um dado para ele de economizar custo. Certo? Porque senão é conforto. E isso faz muita diferença no final do mês na conta, tá? Então, tem que estabelecer uma rotina de... Olha, deixa eu ver aqui esse item, se aumentou, se diminuiu, cara. Outro dia eu pesquisei esse gin aqui e estava 10% mais barato nesse lugar. Cara, vamos buscar isso, entendeu? Então, tem que ter um pouco de controle de... Como eu posso dizer, de disciplina aqui mesmo. Faz sentido, Marcelo? Não, faz todo sentido. Isso está muito relacionado com o primeiro item que você falou, que é o da cotação. É a mesma coisa, né? A gente se acostuma com os nossos processos. A gente está sempre... Um grande erro que todos nós cometemos é nos acostumar com os próprios processos e não perceber que a gente pode fazer melhor. É aquele negócio da melhoria contínua. Então, a gente acaba sendo condescendente e fala assim, putz, não estou com saco, não estou afim de encher o saco de ninguém. Então, deixa esse negócio... Vamos passar batido agora. A gente já está acostumado com aquele fornecedor. Você falou isso em outro item também, que foi no penúltimo que você falou. Não vamos mudar de fornecedor, porque o time que está ganhando não se mexe. Esse cara já conhece a nossa operação. O entregador dele já conhece o nosso cozinheiro. O cara já vem entregar no mesmo horário todo dia. A gente confia nele. Cara, quando a gente ir em compras, isso é um perigo. Você concorda? Esse mindset que a gente tem... E veja bem, eu não estou acusando ninguém, porque eu faço isso também. Todo mundo fala. A gente tem isso dentro da gente. A gente se acomoda nessas questões e acaba não fazendo isso, não mudando de fornecedor, porque é confortável. Não fazendo cotação porque vai perder tempo. Não dando incentivo para o nosso comprador, porque eu tenho que pensar numa campanha de incentivo, vou ter que fazer conta, vou ter que pensar no salário do cara, se vai ser variável, se não vai ter, se vou ter problema na justiça do trabalho. Cara, tudo é problema. Tudo é questão que a gente tem que se envolver e tem que trabalhar. Mas quando a gente pensa no prêmio, quando a gente pensa no que está lá na frente, cara, é uma coisa impressionante, o que a gente consegue as poucas vezes, mas não vou dizer nem poucas, as muitas vezes que eu resolvi fazer isso, e infelizmente as vezes que eu resolvi fazer isso em outras empresas, foi muito mais na base da incerta do que na base do processo. Isso é uma coisa que a gente falou na aula inaugural também, quando você estabelece um processo de fazer isso o tempo todo, você deixa de ficar dando incerta. Porque uma coisa é a seguinte, vou dar uma incerta no departamento de compras, vou dar uma incerta na cotação dos fornecedores, vou dar uma incerta, não sei o que, acaba virando, não virando, uma rotina. Quando você transforma isso num processo com data, com agenda, com tudo, e que você sabe que todo mundo já está na expectativa de que você vai fazer isso, que você vai olhar um sampling, você não precisa olhar tudo às vezes em compras, mas se você olhar uma amostragem de, sei lá, pega 10 itens importantes que você compra, pega uma amostragem desses 10 itens e vai nessa amostragem de itens importantes, por exemplo, sei lá, proteínas, é uma coisa que você compra muito, tem operações que compram mais carne, mais frango, não sei o que, mas se você dá uma incerta na proteína e foca na proteína, o recado que você está dando para o seu time todo é o seguinte, ninguém vai falar assim, pô, esse cara está focado na proteína? Não, esse cara é um chato do cacete. Esse cara está em cima. Esse cara está me pentelhando com essa porra desse filé mignon. Mas por quê? Porque você escolheu focar em alguma coisa, mas o recado que você manda, se você bota na sua agenda, isso como processo, de fazer de quando em quando esse negócio com uma certa regularidade, as pessoas se acostumam que isso está sendo feito, cara, eu garanto que a equipe inteira vai ficar muito mais focada. Eu estou falando isso porque você fala assim, ah, mas isso é legal quando você tem uma estrutura. Beleza, eu já trabalhei com estrutura de hotelaria cinco estrelas, onde você tem gente para fazer tudo, um hotel gigante onde tem um monte de gente para fazer tudo. Mas já trabalhei também com restaurante pequeno onde não tinha, tinha uma pessoa para me ajudar, era a mesma pessoa que fazia o financeiro que fazer compras. Mas o processo é sempre o mesmo. Exato. Não, e eu acho que assim, de forma prática, eu acho que idealmente, sim, tem uma planilha de controle do histórico ali, mas também, só o comportamento de você adicionar um fornecedor novo por semana, ou a cada duas semanas, já vai trazer ali o seu pouco tempo dedicado a uma exploração, mas para verificar se, cara, você tem um fornecedor melhor mesmo. É a melhor mistura de qualidade com preço que eu posso ter, sabe? E vale a pena. Perguntem para os seus colegas e adiciona, um por semana, sabe? E cobra o seu gerente para isso também. Muito bom. Obrigado. Obrigado.